Bora Pedal Sem Compromisso! E aí galera, tô pedalando, olha aqui ó, tadinho, um pincher, pequenininho. Galera, a pauta do vídeo de hoje, eu vou falar de 5 coisas, é tanta coisa que eu tenho que fazer um classificar. 5 coisas que você só aprende pedalando. Você pode ver na TV, nos livros, no coach, mas te garanto que você vai aprender mesmo, mesmo pedalando. Tô indo pro vale, vamos girar lá, vamos girando e vamos conversando e bora, coisa vinheta, bora arregaçar. Como diz meu amigo Fabiano. E aí pessoal, como sempre né, molhadinho. Mas assim, vamos começando aqui. A primeira coisa que eu aprendi e não quero inserir aqui como 5 coisas, Eu acho que a base, o fundamento, é levar em conta que cada pedal é uma experiência, é um evento. Desculpa o vento que tá ventando bem aqui. Então assim, levar em conta que cada pedal é um evento único, uma experiência única. E de aprendizado. Onde a gente aprende alguma coisa. E aí pessoal, acho que são na verdade 5 coisas que eu entendi pedalando. Eu acho que fica melhor, mais reformulado assim, tá? E aí eu queria que vocês comentassem aí, se vocês também tiveram essa compreensão aí dessas 5 coisas. Bora, bora, que a gente vai aqui no vale. Vamos discutir isso aí. Uh! Animado, animado. Vida boa demais. E aí pessoal, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, ou que eu entendi, pedalando, Foi justamente, a ter humildade perante a natureza. Cara, aquilo que eu falei no vídeo de não ter tanta responsabilidade, a natureza desossa. Ela destrincha você, entendeu? Ela coloca você no local que você deve estar, dentro dela. Ou seja, nós não somos superiores. Nós somos simplesmente habitantes desse mundo. E ela ensina isso da forma mais, mais dura, né? Bora, bora descer aqui. E essa humildade você leva pra vida, né cara? Tem jeito. Você acaba levando pra vida. Olha o Rio Mosquito, moçada. Eita, tá bonito o Rio Mosquito, hein? Eita! Subindo. Então, essa humildade eu acho que é fundamental. Esse é o primeiro. O segundo é os três R's. O que que são os três R's? Bora virar pra marrata. Os três R's, que é respeito, resistência e resiliência. Acho que o primeiro é respeito, né? E tem a ver com humildade. É. Essa pequenez diante da natureza, né? E respeitar seus limites, fundamental. Você tá um grupo aí, uma galera que pedala muito. Motosão 2.0. E você, motosinho 1.0. É. Aquele motosinho do Golzinho, mil 50 cavalos. Aí não dá, né gente? É que tem... Respeitar os limites, né? Não adianta. Fazer o quê? Não adianta inventar moda. Então respeita. É isso. Seus limites. Você fazer um pedal poupando no começo, dosando. Sua energia, né? É respeito. As nossas limitações devem ser friamente calculadas, como diz o Chapolin. Nada de exagerar. Então, eu coloco aí o respeito, né? E aí, o segundo R, aqui ó. Vindo do lado aqui. Tá meio escuro já, gente. Tá meio escuro já, gente. Que é o vale, tá? Bem ali do lado, tem o... Um recanto das araras, que eu chamo. Muito bom pedalar aqui. Gosto muito. Pé de casa e bonito. Bem, o segundo R... Tem a ver com resiliência. Que é a capacidade de... De se moldar situações. De se recuperar. É meio igual aquele vilão do De Volta pro Futuro. Feito daquele líquido lá. Tem potencial de recuperação. Apanhar, apanhar. E se recuperar. Ouvi críticas. Mas tá sempre pronto. Pra voltar, né? O lugar é top. Bora. Ihu! Bora! Nem erosão, né, gente? Então... Esse seria o segundo R, né? Bora descer aqui que eu já converso com vocês. O terceiro R... Tem a ver com resistência. É, a gente tem duas resistências. A gente tem a resistência... Física. Que a gente vai adquirindo, né? Mas também a gente tem resistência psicológica. Ter saco pra se aguentar no pedal solitário. Né? Bastante coisinha na... Na pista, né, gente? Mas nós dessa é a tua. Então resistência... É algo muito importante. Muito mesmo. Corteira. Vou falar mais de resistência. Pessoal, as pessoas falam muito de resistência, né? Aeróbica, anaeróbica... Toda a teoria da educação física, né? Da prática esportiva. Assim... Eu tô engatinhando, né? Nessa perspectiva física. Mais lento. Mas... Às vezes as pessoas... Se esquecem... De uma coisa... Tão importante ao mais. Que é... Resistência... Psicológica. Que é o que te faz desistir numa subida. Então, por exemplo... Vou começar a subir aqui, ó. Subida do... Pneu furado. Tem uma angulação boa. Tá? E... Tem muita pedra. Então... A primeira que quer desistir... É a mente. A mente fala... Não! Vamos proteger o corpo. Né? A mente... Desliga primeiro que o corpo. Então... Dominar a mente... Dominar a mente... É fundamental. Olha a quantidade de pedra aqui. Muita pedra, gente. Mas dá bom. Tá bom. Bora. Quarenta... Trinta e seis. Aqui pra descer tá bom. Com muito cuidado, né? Essa pedra... Desliza a frente. Onde tem ponto de apoio, né? Bora. Como é que é do lado aqui? Bonito, né? Trininho aqui pra escapar da lama. Single track de pasto. Normalmente costuma ter... Trinheiro alto, né? Bem... Bem... Então nesses R's aí... A gente fecharia o... O segundo ponto... De aprendizagem. O terceiro... É algo que pra mim é muito importante. Que é a autoestima. Cara, autoestima... Autoestima é tudo. Principalmente porque... A autoestima é uma espécie de... Fogueira. Não tem a metáfora da fogueira das vaidades? Né? Então você... Pra manter a fogueira acesa... Você queima tudo que você tem, né? Eu encaro... Interpreto dessa forma. Você vai queimando tudo... Que você tem. Queimando patrimônio... Né? Opa! Bom dia! Boa tarde, né? É o porcão que tem aqui, pessoal. Fica tranquilo. Não dá nada, não. Amigo. É um V8 que tem aqui. Vou mostrar pra vocês ele. E aí... Pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar... Olha um V8 deitado lá Estão vendo? Não sei se dá para ver Está lá na frente Deitado E tem outro aqui V8 aqui Mas esse é um filhote Olha aqui Esse aqui é um V6 Olha aí Bora Na verdade pessoal Acho que a autoestima Acaba sendo umas coisas Muito legais que o ciclismo traz para a gente Acho que eu poderia colocar até como o primeiro É Então eu acho que esse deve ser o primeiro Autoestima Já estamos aqui no meio do pedal O pau já está quebrando E a autoestima Ela está muito ligada Como eu disse a vaidade Ah mas eu não tenho vaidade Será? Todos nós temos um nível de vaidade Talvez Porque a gente sempre precisa que os outros validem a gente Fala Ah você está beleza Não você está bem Não você está magro Ah você está pedalando bem É Então a gente precisa de validação E aí a validação Vai para a conta da vaidade Da fogueira Que vai queimando E aí para você manter A fogueira Queimando mais Você vai colocando lenha Você bota dinheiro Você bota Cirurgia plástica Treino E vai queimando E aí Qual o lance do pedal Que eu acho Top É que o lance do pedal É que você pode usar o pedal As suas conquistas Por mais simples que elas sejam Por mais banais que elas sejam Por isso que eu acabei colocando esse aqui como o primeiro Aquele pedal de 10 km que você fez Primeiro Aquela média de 20 km que você fez De 30 km Aquele Aquela cachoeira que você foi Ela vai Te dando Lenha Para essa Esse espectro Para a sua fogueira Mas uma lenha positiva Que é a lenha do esporte Né Menos nociva Que a lenha Do Do dinheiro Mal investido Mal gasto Né Então o ciclismo ele pode Ser uma fonte De Autoestima Eu me sinto muito bem quando eu Consigo pedalar Longeão Né Tem um carro ali Deixa eu Subir a Serra dos Índios aqui É pessoal Subindo aqui o Morro dos Índios Morro bom Eu acabei Esquecendo De colocar a chave No lugar certo Vou apanhar hoje Quando eu voltar Vou ter que abortar o pedal E ir para casa Puta merda É um apanho da mulher Bem pessoal Vou aproveitar Essa luminosidade aqui Aqui é os estradões socados De Vilhena Acabei de sair do vale E aqui é Estradão socado Vou ter que ir para casa Então vou encerrar a pauta hoje Por aqui Tá Deu cinco né Porque Eu ia fazer mais um Mas Aproveitando essa luz Aqui Quero agradecer aí A galera que acompanha o canal Sugiram para mim aí Outras coisas que vocês Aprenderam Ou Entenderam pedalando Para ampliar nosso Fórum de discussão Comentem aí para mim Vocês acham que esse quadro aqui Vai aguentar Esse rojão aqui Se eu já não tenho Que encomendar o cubo Para Pensar em trocar Beleza Bração para todo mundo Bora pedalar Ah Se gostar do conteúdo Curte E Se inscreva Para ampliar o canal Bora Bem pessoal Não apanhei não tá Consegui trazer a chave Antes aqui Mas infelizmente Não consegui Alongar muito o pedal Só Adiantando no tempo aí Para vocês saberem We're smooth and dark The day they were laid down The ten lines and white